Oi meninas, tudo bem? Hoje vamos ver a diferença entre as amigas e as amigas falcianes. Será que tem diferença? Acho que sim, né? Você quer ver? Então vem comigo! Oi amiga, tudo bem? Oi amiga, tudo bem e você? Eu também. Ah, eu vim aqui sabe por quê? Eu vou sair com o Fernandinho hoje. Ai que bom amiga! O que você achou dessa roupa? Você acha que eu estou bem pra sair com o Fernandinho assim? Ai amiga, eu gostei muito do seu look menos nessa jaqueta, né? Tá super calor, tira ela pra gente ver se ficou legal. Será amiga? Sim amiga, não tá combinando nada com esse sol e nem com esse macacãozinho lindo. Ah, então tá bom, vou tirar. Prontinho amiga, e agora? Ai amiga, agora sim, agora você está maravilhosa, prontinha pra sair com o Fernandinho. Ai, obrigada amiga, que bom que eu vim aqui antes de sair. Ai, de nada amiga, sim. Ai, então eu vou lá que ele tá me esperando, tá? Tá, beijo e tchau, arrasa, você tá maravilhosa. Obrigada. Oi Priscila, tudo bem? Oi Stephanie, tudo bem com você? Eu tô bem, ai Priscila, só que eu tô em dúvida. Vou sair com o Fernandinho agora, o que você achou desse look? Você acha que tá bom pra sair com ele hoje? Ai, tá ótimo, nossa, pra vocês tá ótimo. Bom, se você está dizendo que tá bom, eu vou assim mesmo. Pode assim mesmo, tá ótimo. Tá bom então, tchau. Tchau. Obrigada, beijo. Beijo, curti muito. Oi Michelle, você não sabe o que acabou de acontecer. A Stephanie veio aqui, ela acabou de sair daqui com uma jaqueta horrível pra se encontrar com o Fernandinho. Vê se pode nesse calor ainda. Ai, vai ser uma catástrofe esse encontro, vai dar super errado. Ele nem vai querer mais ela de tão feia que ela tá. Ai, eu tinha que te ligar pra falar isso. Ai, mas tá bom então, eu só liguei pra falar isso mesmo, tá? Beijo, querida, tchau. Mua. Ai, amiga. O que foi, amiga? Ai, não acredito. O que foi? Eu terminei com o Fernandinho. Ai, amiga, esquece ele, amiga. Eu tava tão feliz com ele. Ai, eu sei, mas isso sempre acontece. Vamos fazer assim? Então, você dorme aqui em casa hoje, a gente vai de uma pizza, um sorvete. Vamos ficar aqui relaxando. Se você quiser, a gente pode até dar uma saídinha por aí pra sear. Ai, amiga, tá bom, vou ficar com você. Ai, só você que me entende. Eu tô tão arrasada, amiga. Eu sei como é isso, amiga, também já passei. Mas esquece ele, tá bom? Promete pra mim. Tá bom. Tá bom. Ai. Ai, Priscila, tô muito mal. Ai, Stephanie, fala logo o que aconteceu. Eu terminei com o Fernandinho, você acredita? Ai, Stephanie, me poupe, né? Eu só precisava te dividir com alguém. Ai, tá bom. Agora que você já contou pra mim, já passa. Mas para com esse drama. Vai pra sua casa e esquece ele. Tá bom, amiga. Beijo. Beijo, tchau. Ai, de nada. Ai, me poupe, né? Esse escândalo é por causa daquele rapaz. Ai. Oi, amiga, tudo bem? Oi, amiga, tudo bem? Ai, você me mandou aquela mensagem, eu já vim correndo aqui pro guarda-roupa ver o que eu tinha aqui pra você. Ai, amiga, você sempre me salva, né? Tenho essa super festa pra ir hoje e tô sem nenhum look bem legal pra ir. Ah, que isso, fica à vontade, dá uma olhadinha aqui no guarda-roupa que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa. Ai, obrigada, amiga, você sempre me salva. Nossa, quantos vestidos lindos, um mais legal que o outro. Ai, aproveita e também escolhe um sapato que combine, tem bastante aqui embaixo. Ai, amiga, obrigada, você é maravilhosa. Ah, que isso, de nada. Ai, eu acho que esse florido vai ficar super lindo em você, hein? Ai, eu também amei ele, que lindo. Ai, Stephanie, olha, pra você não dizer que eu sou uma má amiga, hein? Esse daqui tem um rasgadinho que eu nem vou te mostrar. Esse daqui eu vou usar hoje à noite. E esse daqui eu já emprestei pra uma amiga minha que também vai sair numa festa. Ai, que pena, Priscila, precisava tanto de uma roupinha. Ai, desculpa, amiga, mas eu realmente não vou ter. Ai, então tá bom, eu vou lá que eu vou procurar outra coisa. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Ai, até parece, né? Prestar a roupa minha, pra depois todo mundo ver que eu estou repetindo o look. Ai, não, né? Ai, amiga, eu tô tão preocupada. O que que aconteceu, Stephanie? Você disse que queria conversar sério comigo, o que que é? Tô preocupada? Sim, amiga, é muito sério. Eu preciso te contar uma coisa e eu preciso que você guarde segredo, que você não conte pra ninguém, me prometa. Prometo, eu não vou contar nada pra ninguém. Eu acho que eu estou grávida. Nossa, amiga, isso é muito sério. Prometo que não vou contar pra ninguém, até você ter certeza, realmente. Ai, amiga, obrigada. Eu sabia que eu podia contar pra você, eu estava tão preocupada, eu precisava dividir isso com alguém. Ai, obrigado por confiar em mim, amiga. Mas nós temos que fazer um teste rápido, hein? Talvez você não esteja grávida. Você e o Fernandinho se amam muito, vocês vão ficar bem. E vão se casar logo, logo, se você estiver mesmo. Obrigada, amiga. Eu sabia que eu podia contar com você. Sim, sempre. Pode contar comigo pra o que você precisar. Priscila, eu vim aqui porque eu estou muito preocupada com uma coisa. Eu estou tão nervosa, eu precisava dividir isso com alguém. Mas eu preciso que você guarde segredo, por favor. Ah, sim, Stephanie. É lógico que eu não conto pra ninguém. E para com esse drama, tá? Fala logo. Infelizmente não é drama, Priscila. É sério. Eu acho que eu estou grávida do Fernandinho. Grávida? Como assim grávida? E agora? Coitada de você, hein? O que eu vou fazer agora? Ai, estou tão nervosa e tão preocupada. Agora, querida, é só você contar pra todo mundo e assumir as consequências, né? Não tem mais o que fazer. Eu sei, Priscila. Por isso que eu estou com medo. Mas eu tenho certeza que o Fernandinho vai me ajudar. Espero que sim, né? Fazer o que agora? Ai, agora? Ai, agora não adianta chorar, né? Ai, mas tá bom. Agora eu vou embora. Obrigada, Priscila, por falar comigo e me entender. Ah, não. Tudo bem. Mas você está realmente numa situação bem complicada. Eu sei. Ai, mas tchau. Tchau. Stephanie grávida, notícia do ano. Tem que contar para as meninas?